Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais uma receitinha de caldo. Pois bem, aqui eu tenho meio quilo de feijão vermelho com água suficiente até cobrir para a gente cozinhar e coloquei uma folhinha de louro ali e agora eu vou colocar ele para cozinhar e daqui a pouco eu mostro para vocês o que tem ali dentro. Eu deixei esse feijão aqui de molho em torno de umas cinco horas aí e agora eu vou estar cozinhando ele em torno de uma meia hora para ele ficar bem macinho para a gente fazer o nosso caldo. Como eu disse para vocês, isso aqui era o que tinha ali na outra panela que já estava cozinhando. Eu dei uma ferventada de 15 minutos em calabresa, linguiça portuguesa e bacon. Aqui deve ter em torno de 150 gramas de cada um, 200. Não coloquei quantidade muito grande não. Aí eu dei essa ferventada para ele ficar mais macio e principalmente por isso aqui. Minha mãe sempre faz isso quando faz feijoada. Olha o tanto de gordura que isso solta, gente. É muita coisa. Então, para ficar um pouquinho mais light, tirar um pouco dessa gordura que tem nessas carnes, tirar o sal também e tudo. Eu costumo dar essa ferventada antes de preparar a nossa comida. Espero que tenham gostado da dita. Aqui o nosso feijão já está cozido. Basta agora só bater ele com água para ficar na consistência de interesse. Também já piquei as linguiças e o bacon que eu tinha cozinhado aquela hora, alho e cebola. Agora é só preparar. Agora para prepararmos nosso caldo, coloquei duas colheres de óleo e aqui tem meia cebola, vou deixar refogar. Cebola dourada, entrei com quatro dentes de alho picadinhos. Alho refogado. Agora eu já entrei aqui com as nossas carnes, como eu disse, que estavam bem picadinhas e já pré-cozidas. Então eu nem vou deixar elas fritarem, só dar uma aquecidinha mesmo. E agora entramos com o caldo já batido. E agora aqui é a hora de acertar o sal. Eu coloquei o meu tempero pronto já, num copo com água para diluir mais fácil e não ficar aquela pelota de sal no meio da receita, né? E aqui está pronto o nosso caldo. O que acharam? Espero que tenham gostado. Comentem aqui o que acharam. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, acessar as nossas redes sociais e ativar o sininho para não perder novos vídeos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.